Música Estamos aqui na Delegacia da Polícia Civil hoje para contar um caso, um crime que aconteceu no nosso município de Colniza onde um caminhão que levava alimentos para as escolas da área rural do nosso município de Colniza foi ateado fogo foi completamente destruído pelo fogo ao meu lado o proprietário do caminhão que estava trabalhando conta para a gente como que aconteceu lá no dia Olha, foi sexta-feira, nós estávamos fazendo o nosso trabalho no dia a dia, entregando a merenda na zona rural e quebrou o caminhão por volta das 15 horas trouxemos a peça, não deu para arrumar no mesmo dia aí ao retornar no sábado, passou os criminosos e atearam fogo é um caminhão que prestava serviço para a comunidade era de grande importância para o município atendia a nossa região, o distrito do município que é distrito norte do Guariba o Três Fronteiras, inclusive estava carregado saquearam, aponharam fogo enfim, é um prejuízo grande para mim mas acredito que mais ainda para a população porque nesse momento os trabalhos estão parados e existem muitos alunos do setor capa que estão sem fazer esse trabalho porque hoje faltava, essa semana faltava concluir o setor capa e está parado infelizmente está parado porque é o procedimento e o procedimento é lento mas a polícia dará a resposta à altura dos criminosos que fizeram com a gente Na localidade, você percebeu algum movimento estranho de alguém ali na redondeza? Onde que foi a localidade? Onde foi colocado o fogo? Essa localidade se chama Lia 1 das Farofas lá beirando de Nova União movimento estranho nós não percebemos porque no momento que quebrou nós só tiramos a peça e vimos arrumar existe algum depoimento de alguns moradores que isso já acabe a investigação da polícia civil fazer esse trabalho Primeiro saquearam os alimentos e depois letearam fogo Aparentemente foi isso porque tinha 10 cotijas de gás no momento lá só tem 3 e 7 desapareceram então, ou seja, houve aparentemente um saque um criminoso, né? É, é, criminoso lá não foi... Enfim, mais detalhes não podemos dar porque isso cabe a polícia civil agora Então, né, infelizmente um crime aí que aconteceu, né um caminhão foi ateado fogo com toda a merenda escolar que seria distribuída a todas as escolas da área rural Então, igual o proprietário mesmo falou a polícia civil irá investigar para descobrir então quem seria o culpado desse incêndio Diretamente aqui da polícia da delegacia da polícia civil com imagem de José Santos Cristiane Costa para a Cidade Agora se tiverse Karと os scores pode fazer e que que sol